Música You love and love You care for love That you Around my heart You love the sun Who cares that theyWork Who cares what you've done That you Around my heart Vitinho tá tudo dende naquela trajada de Lacoste Vem sarrando forte picks' Pem sarrando forte na minha Groque Rococop Vem sarrando, pensa rando Vitinho tá tudo dende naquela trajada de Lacoste Vem sarrando forte pens' Pem sarrando forte na minha Groque Rococop Pensa Rã no Forte Pensa Rã no Forte, na mea groca e rococope Vidinho tá todo dedinho, é lá atrás já tá de Lacoste Badalho Coast, dança a roda forte Dança a roda forte Joe은Read summary Aquela tragédia de Leipôlo Board Dança a roda forte Dança a roda forte Dança aos Jardim 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 Fijuot, 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 fijuot Fijuot, 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 fijuot